Maque, que merda é esta? Este não é Gennaro Gattuso, como assim FIFA? Que coisa horrorosa, vou bater em vocês da carrinho! É, é isso aí pessoal, estamos aqui de novo com o FIFA 23 E hoje a gente vai falar aqui do modo carreira Vamos jogar e vamos dar uma olhada como é que tá o modo carreira aqui do FIFA 23 E a gente já começa aqui dando uma olhada, legal Isso aqui eu botei a opção de a gente escolher um técnico real Eu acho assim, tá aqui a face de todos, né? Todo mundo tem carinho aqui, ó Se você selecionar o Chave, o Chave tem face O Simeone também tem face As Contelote também tem face Apesar dele ter macrocefalia, né? Cabeça muito maior que o corpo Uma pessoa que tem deficiência é uma pessoa igual a você Mas assim, não são todos, já fiquei, né? Porque mostrou a fotinha de todos, né? E aqui, Gattuso Porra, o Gattuso é um cara famoso pra caralho, né? Cara, foi um puta jogador Não é o Gattuso, tá vendo? É um cara genérico, tá ligado? E aí, se você for olhando aqui Não tem todos a face, né? Eu até entendo não ter todos a face Mas assim Tipo, por que, tá ligado? Porque coloca aqui então, sabe? Senão vai ter todos Que não tem a face oficial Não coloca, tá ligado? É, eu até entendo assim Bota um parecido aí pra você escolher Já eles dão um parecido pra você Tá, mas não sei É, não sei Não sei, mas tá aí Legal É legal isso aqui, ó Tem até das ligas É... Da segunda divisão E tal Legal que, tipo Esse aqui vai ser um cara parecido com o Rave Bararra Porque não tem nem a foto dele Como é que eu vou saber? Aí, tudo bem Tudo bem Legal, isso aqui é um detalhe, tá? Da Ligue 1 Só tem um, um, um E nem é a face original Por que, então? Bem, mas tá aí Não tem brasileiro, tá, galera? Eu procurei aqui, ó Pode ver aqui que não vai ter a Liga Brasileira, tá? Eles vão passar direto aqui do Brasil A Bélgica Vai pra Coreia do Sul logo Então, não tem aqui Os técnicos conhecidos brasileiros Tem até um brasileiro aqui, ó Alexandre Gama Que tá lá na Coreia do Sul Mas vamos com um técnico aqui Conhecido para o público brasileiro Recente aí Ídolo do, do Flamengo, né? Que é o Jorge Jesus A gente tem aqui o Pirlo Vamos ver se o Pirlo tá, tá com a face Beleza O Pirlo pelo menos tem a face Mas vamos com o Jorge Jesus Que não tem a face E, né? Deu uma boa rejuvenescida Opa, claro Estou mais jovem 5 anos Mas tá, legal A gente vai jogar com o Fenerbahçe Não, legal Dá pra trocar de time Dá pra escolher começar com o Fenerbahçe mesmo É... Vamos até começar com o Fenerbahçe mesmo Não tô... Dá pra criar o próprio clube O que é legal Vamos até entrar e criar o próprio clube Pra ver aqui Mudar o nome Não vou nem mudar o nome Vou mudar o apelido do time Atlético Bears Eu não consigo ir pra baixo Por quê? Travou E não é o meu controle Ou é o meu controle? Não faz diferença Bem, não sei Não sei, mas travou Porque, ó Aqui tá normal Nesse menu Tá vendo? Eu entro aqui no menu de apelido Ele só me deixa ficar no Atlético Tá uma bosta Parabéns E aí... Mas tá É isso aí E aí não tem como ir pra frente Eu tenho que ir em avançar Substituir time da liga Legal Em que liga que a gente vai colocar Vamos colocar aqui na... Vamos ver... Tem a brasileira também? Não tem a brasileira Não tem liga brasileira Então vamos botar... Já que é o português Vamos botar na liga de Portugal Aqui mesmo Vamos substituir o... O pior time aqui Quem é o pior time? Beleza, show Legal Dá pra selecionar o nosso rival Legal, né, cara? Pô, legal Tô gostando dessas opções aqui Vou botar o Sporting como nosso rival Dá pra escolher aqui Personalizar o uniforme Quatro uniformes Três uniformes de time E um de goleiro Legal, né? Podia ser dois de goleiro, né? A mais Mas tudo bem Dá pra entender É... Que eu não vou mexer nisso aqui também não Tá, galera? Eu acho que É aquelas mesmas opções do Pro Clubs, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês antes Tem um monte de camisa pronta aqui É legal Não é ruim, não Tem bastante opção até Tá? É... A única coisa é que Só a opção pronta, né? Não dá pra fazer igual Eu trouxe pra vocês aqui no... No PES 2009 e tal Que você monta a própria camisa, né? Que são várias camisas prontas Que você escolhe Pelo menos tem bastante opção Eu acho mais legal Quando dá pra gente montar Nossa própria camisa Com os detalhes que a gente quiser Mas, pelo menos Tem opção pra caramba E eu vou pegar essa aqui Que, né? Nossa, mas só uma coisa Do goleiro Não dá nem pra escolher a cor Tá ligado? Tipo, você tem que escolher Camisas padrões de goleiro Tipo, eu não posso pegar Esse design E mudar a cor Não, tem as cores padrões Tem três cores esse design Isso é meio merda, hein? Isso é meio merda, hein? É mesmo, né? Tá, dá pra gente mudar também O emblema Aqui, como vocês podem ver E a mesma coisa, né? Muito triste isso Que é emblemas É a mesma coisa do ProClubs, cara Que eu já trouxe aqui no FIFA Sei lá FIFA 19, FIFA 20 Quando começou a ter Essas coisas aqui Tem um padrão também Não tem Tipo, legal ter esses padrões, tá? Não me entendo errado É legal Bota os padrões aí Não precisa tirar Mas deveria ter uma opção também De você fazer o seu próprio escudo Principalmente aqui Quando eu tô jogando no PC Importar uma imagem, né? Podia dar Já que é um modo offline Eu não vou jogar online Não vou mostrar Esse meu emblema Pra ninguém Ele vai ficar na minha casa Aqui, no meu PC No time Porque não tem essa opção, né, cara? Então, né? Porque eu até entendo No online Se eu não deixar isso Porque a galera pode botar Uma piroca Ou botar alguma imagem pornográfica Isso eu até entendo Mas, né, cara? É muito tosco isso De não poder E dá pra escolher o estádio O que eu creio que seja Vamos ver Travou Ah, legal Não, beleza Travou porque demorou Pra carregar aqui Mas agora carregou E travou por um motivo bom Porque dá pra gente Modificar o estádio Que a gente quiser Quer ver, ó Porque, por exemplo Tem vários estádios Que você escolher Que é o estilo do estádio, né? Como que ele é Acho que é tudo estádio falso Não, se bem que tem Aoyed aí Sanderson Park Estádio com nomes Acho que são estádios reais Mas são todos estádios pequenos Você pode ver Não tem nenhum Não tem o O Camp Nou Essas coisas assim, tá? Mas vamos pegar um bem pequenininho Mesmo aqui Acho que esse aqui é o menor que tem, né? Que é o que já está por padrão E legal que dá pra gente mudar Ó, arquibancada Ah, é só a cor Mas é legal É legal É legal ter essas opções Como que vai ser a grama Aqui, ó Como que é cortada a grama Eu não vou ficar mexendo muito nisso aqui, tá? Linha de futebol americano Até da hora, né? Pra quem gosta de jogar Como se fosse na MLS e tal Da hora É legal ter essas coisas Tem o tiro de rede ali também, né? Tal Legal botar esse moro de edição aqui Como eu falei A Y tem ótimas ideias Extra campo O problema é sempre que também Essas ideias são, né? Bem rasas É som de gol Tem aqui coisa que Vai tocar quando Quando eu fizer o gol É isso mesmo? Oi, galera do Gull Eu tenho uma coisa pra dar a vocês O que? Meus ovos Bem, vai entender isso aí, né? Tem também os cantos da torcida Legal, dá pra você escolher Dá pra ouvir Aqui eu não vou ficar ouvindo, tá? Mas tem bastante opção Legal Varia de times, né? Aqui tem o canto Do Bayern Da Inter Legal você poder Ter essa escolha Aqui tem 82 Deixa eu ver se tem algum aleatório Assim Que não seja de um time específico Vamos ver Acho que não, né? É, não Pelo visto não tem Todos de times específicos E o hino de entrada também Hino do Arsenal Também é só de time Será? É, tem da Islândia Tal É, é meio triste Que é só de times Não tem nem Alguns que sejam aleatórios Porque fica um negócio, né? Meio padrão Então seria legal Pelo menos Legal ter os times Mas seria legal Ter alguns aleatórios Pra você criar o seu próprio time, né? Que essa é a opção aqui É legal Legal ter essa opção Né? É um ponto Positivo Só que aquele negócio Não é um ponto positivo Mas pra 2022 Pro quanto o FIFA custa Tal Poderia ter muito mais opção aqui E opções mais variadas Pra você personalizar melhor O seu elenco, né? Talvez assim E vamos lá Vamos dar uma olhada aqui No elenco legal, hein? Legal isso aqui Muito legal Porque como a gente sabe, né? Vocês estão vendo ainda A Master League, né? É clássica Você começa com jogadores Que são lá padrões E dane-se, né? Não varia O overall é sempre o mesmo E tal, essas coisas Aqui não Dá pra você escolher Baseado, por exemplo Eu vou jogar numa liga muito ruim Então meu time vai ser meia estrela Vai ser uma dificuldade Muito mais difícil Ah não Eu quero o time de uma estrela Quero o time de uma estrela e meia Tá vendo? Vai mudando os jogadores Pode perceber E vai mudando também O overall deles Pode ver, galera Tá vendo? Eu posso botar um time de Ó O 5 estrelas já Já tem um cara com 90 de overall Um cara com 91 no gol Já é um timaço Que eu vou começar a ter aqui, né? Galera Então É legal isso aqui Porque tá É... Muita opção pra você Você pode escolher também, ó Se o time vai ser muito jovem Se o time vai ser jovem Equilibrado Experiente Veterano, sabe? A verba de transferência inicial Que você vai ter A expectativa da diretoria Baseado em como você Em como que é o seu time Se é um gigante do futebol Clube pequeno Foco na base Foco em competições Grande dívida Bem legal isso aqui Dá pra você personalizar até, né? Pra escolher Como que a diretoria Vai se comportar Acho legal pra caramba Isso aqui Pra quem gosta de criar As próprias carreiras E criar um negócio diferente Porra Show de bola Parabéns mesmo Pra EA Bem legal isso aqui Vamos deixar do jeito Que tá aqui mesmo, tá? É... Vamos deixar isso aí Dá pra chegar até quantos milhões? Um bilhão Caraca Aí começou rico E ainda dá pra fazer alguma coisa? Dá pra personalizar Uniforme, acessórios Ah, é como que o jogador Vai utilizar É isso aí Dá pra mudar Ah, da hora ainda, hein? Dá pra você mudar o nome A aparência De todos os jogadores Quando eu era Mais novo Com certeza, cara Eu ia adorar muito isso aqui Eu ia perder muito tempo aqui Porque eu lembro que A gente tinha o timezinho Lá da escola, né? Que a gente jogava Com os amigos do colégio e tal Então sempre que tinha lá No PES do Playstation 1 Lá no InEleven, né, cara? Eu criava todo mundo No InEleven Da nossa sala E criava bonitinho Ah, esse cara é mais rápido Esse cara é mais gordo Esse cara é mais magro Esse que chuta melhor e tal Criava todo mundo Certeza que eu ia utilizar Isso aqui demais Pra criar o nosso time da escola Lá, bonitinho E pra poder jogar Então, assim É uma adição, né? Besta e tal Mas eu acho bem legal Pra colocar No modo carreira Aqui dá pra mudar Bastante coisa, né? Não dá pra mudar As habilidades, né? O que eu acho bom também Mas dá pra mudar A comemoração O jeito que o uniforme tá O físico do cara Porra, da hora pra caramba, mano Parabéns pra EA E no mais é isso aí A gente tem aqui as opções Dificuldade Duração do tempo A moeda Quais competições que vão ter Incorporação financeira, né? Quando você abre Depois lá Rigidez na negociação Oferta de seleção Bem legal Já vi aqui o início, né? Hora do show, porra! Temos aqui agora Aquelas coisas Que a gente tem no começo, né? Aquela Copa Copa Mickey Que aí é Copa Disney, né? Que a galera gosta de falar Da hora Dá pra gente escolher aqui Vamos pegar essa Que tem os time mais fracos Que tem o Real Madrid também E da hora Tem bastante opção aqui Pelo visto Dia de treino Tem lá em cima Uma barrinha Que acho que é como que eu estou Eu sou o Jorge Jesus, né? Como que eu tô com o time ali Dia de treino E classificação Agenda semanal Objetivos Notícias, ó Objetivos ali Ah, ali é o status Como eu tô no objetivo Da diretoria Tá? Razoável Tá? Bem à boca E da hora Aqui tem o modo de treino Aqui pra gente colocar, né? Dá pra você escolher Bonitinho pelo que eu tô vendo Dá pra mudar a escalação Ali e tal Então, né? Tem bastante opção aqui Pra você treinar Os seus jogadores De novo Tá dando algum bug aqui, ó Pode ver aqui de novo, ó Lá embaixo Não dá esse bug Mas aqui Ele não deixa Eu mexer pro lado Tá ligado? Ó Porque se eu fosse pau No meu controle Ia tá dando pau Aqui embaixo também Tá vendo? Mas aqui, ó Tá com algum bug Eu não consigo mexer Tá ligado? Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Não tô sabendo Olha, é legal Outra coisa aqui Eu tô na agenda Aqui que dá pra gente colocar E dá pra gente mudar A agenda do nosso time Tipo, ó Eu tenho aqui, ó Esse aqui é um dia de descanso Um dia de treino Um dia de descanso Treino Tá vendo? Dá pra você ir alterando Tem os dias da semana aqui Dá pra você alterar A regra do calendário Tá vendo ali, ó Vou apertar aqui Vou apertar aqui o Y E eu posso mudar Sempre que for pré-jogo É um dia de descanso Pós-jogo Dia de recuperação E o planejamento semanal É o planejamento básico Que é treino intercalado Dá pra mudar Descanso intercalado Somente treino Somente descanso Dá pra você ir mudando Semana por semana Né? E dependendo de como O seu time tá Ah, guarda de que a gente Tem que treinar mais Porque o time tá caindo De coisa Então, sabe? Pô, legal, cara Tem bastante opção E, pô, eu acho Da hora pra caramba Isso aqui Uma coisa simples, cara Mas que dá Muito mais controle Pra quem tá jogando Motocarreira Que é o que a gente Que mais quer, né? Então, vamos lá A gente tá aqui na partida A gente vai jogar contra o Al Nassar E eu vou testar aqui O modo novo que tem Que chama Jogar melhores momentos, tá? A gente vai jogar Só os melhores momentos Da partida A gente não vai jogar A partida inteira Vai jogar só quando for Ataque ou defesa E ainda dá pra escolher aqui Apenas momentos de ataque Então, a gente vai jogar Só o ataque Nem a defesa você precisa jogar É um modo novo que tem aqui Eu acho uma boa ideia Ainda mais porque A gameplay do FIFA É a pior parte Então, vamos ver Como é que funciona E vamos ver aqui Se é bom, se é ruim Se é bem feito Se é mal feito Então, é isso aí Rolou a bola Não entendi Ah, tá Aí ele... É, tá Ele rola a bola Ele pausa E agora Al Nassar No contra-ataque Então, a gente tá Na defesa A gente vai jogar agora Tá vendo como é que funciona? A gente tem que roubar a bola É isso Roubei a bola Segurei Beleza Agora, ó Falta pra gente Vambora Então, vamos lá Vamos tentar Bater a falta aqui Tem um sistema novo de falta Vamos girar aqui É óbvio E a gente vai botar lá E a gente vai botar lá Vamos lá Vamos dar aqui Vamos dar aquela bolinha ali Show Levantou Cabeceia pro gol Faz o gol Fico da mãe A gente perde a bola E vai passar É, beleza Quando tira Vamos lá Agora a gente tá no contra-ataque Vambora então Vamos lá Vamos pra cima É um pouco demorado Mas tá bom, né? Pra você ter pelo menos uma noção De como tá o jogo Achei meio esquisito Porque fica, ó Eles deram esse tempo Pra você ter uma noção De como tá o jogo É um, dois, três ali, né? É... E... E fica melhor pra você ter Mas ficou uma puta imagem gigante na tela, né? Se tivesse mais tempo Pra eu ver o que tá acontecendo Era melhor Mas tá bom Vamos lá De novo a gente no contra-ataque aqui Tá no gol Lá Faz o gol Tá lá Fizemos o gol E tá aí, né? Tipo É o modo que tira a pior parte do FIFA Que é a gameplay, né? Você joga quase nada, basicamente Já estamos aqui, ó Cinquenta e três minutos de jogo E eu joguei, sei lá Dois minutos Então A pior parte do FIFA ele tá tirando Bem legal É... Dá isso, né? Eu acho que pro público do FIFA A galera que gosta do FIFA Isso aqui vai ser genial Que vai ser, né? É... O que eles mais gostam de fazer Que é só Fazer o gol, né, cara? Ou defender Contra o gol Até tem um modo que é só pra fazer o gol, né? Então Da hora isso aqui E pelo visto Dependendo da força do seu time, né? Como o time é bem mais forte que o adversário aqui, né? Eu botei cinco estrelas lá É... Acho que isso que determina o nível de Quantas ataques Porque eu tive Uma defesa E uns quatro, cinco ataques, né galera? Então Eu creio que seja isso que vai determinar Quem tiver mais ataques Quem tiver mais defesas, né galera? Então Da hora É... Legal esse modo Diferente E... É o que eu falei Eu acho que Combina bem com... Pra quem quiser Jogar esse modo carreira Que parece ser bem completo E não quiser lidar Com a bosta da gameplay do FIFA Exatamente Então no geral Eu honestamente gostei bastante É... Do modo carreira em si Acho que ele tem muitas opções A gente tem que ver Porque sempre o modo carreira do FIFA A galera reclama demais Porque vem ele completamente bugado Cheio de problema e tal Então pode ser Que isso seja um problema Mas Por enquanto A gente não tem como saber É... É... Se tá com esses problemas ou não Porque a gente tá vendo só por cima Mas as ideias O que tem pra você fazer Criar Tal Cara Muito bom Show de bola O modo em si do modo carreira É bom pra caramba Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários O que que você achou Gostou do modo carreira Não gostou Falei alguma besteira Falei alguma coisa errada Faltou eu mostrar alguma coisa Deixem nos comentários Quero saber o que vocês tem a dizer Então não esquece Deixem aquele monte de joinha Pra ajudar aqui na notificação Se inscreve no canal Clica no sininho E aí vira membro do canal Pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube Segue minhas redes sociais Twitter e Instagram Embaixo na descrição E também acompanhe os outros vídeos Aqui do canal E também se inscreve no canal De Cortes lá Que tá bombando Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais